Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e agora o assunto é a reclamação de Hulk sobre o árbitro que não deu ouvido para ele ao reclamar do lance no jogo com o Cruzeiro no Clássico Mineiro. Debato esportivo analisa e comenta o lance, mas a reclamação de Hulk, você acha que foi? O que você acha da reclamação de Hulk do Atlético Mineiro? Deixe seu comentário. Créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. O atacante atleticano e depois o jogo de sábado não foi diferente, dá uma olhada. Os árbitros acham que eles são maiores do que todo mundo, velho. A CBF faz uma reunião com a gente, onde eles pedem para o capitão conversar com os árbitros, ter uma relação com os árbitros. Quando a gente vai conversar com o árbitro, ele dá as costas. Cara, então que autonomia eu vou ter? Para que eu estou usando a abraçadeira então, se eu vou conversar com ele, ele dá as costas e sai correndo? Cara, se vocês pegarem, essa é simples. Eu não estou falando da boca para fora. Pô, professor, mas qual o jogador que quando você marca a falta, o jogador concorda? Todo mundo vai dizer que não foi falta e você vai punir todo mundo? Não, e por que você me pune então? Aí ele fica calado. Cara, chega, velho. Chega. Eles estão apitando o jogador, eles usam o microfone, eles usam o fone, tudo que a gente fala, o pessoal escuta aqui, tem acesso. Então pega e vê qual o momento do jogo que eu fotei com respeito com o árbitro, qual o momento do jogo que ele teve motivo para me dar cartão amarelo. Cara, brincadeira, velho. O Everson foi falar com ele ali, o professor deu nove minutos, ele falou assim, no segundo tempo eu vou dar 12, 15. Cara, não pode ter assim, velho, tem que saber escutar. Acho que é humildade em primeiro lugar. O cara não pode ser tão boçal assim não, meu. Isso aqui é uma hora que cansa, é difícil a gente fazer o nosso papel. Essa entrevista parece que a gente já viu algumas vezes do Hulk no Galo. Vocês têm opinião sobre o que vem dizendo o Hulk? Eu acho que o Hulk tem essa característica de falar bastante com a arbitragem. Acho que vale aqui a gente pontuar o que diz a regra, o capitão tem as suas responsabilidades. Cada vez mais a FIFA está dando preferência para que o diálogo seja sempre a partir só do capitão, até tentaram mudar a regra, né? E deixar definido na regra que só o capitão poderia falar com o árbitro. É o que fez a sua reclamação com o árbitro do jogo, mas não valeu a sua reclamação. O que está certo? Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Um abraço a todos, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.